Mesmo na tripulação, posso não ver tua mão Mas sei que eu posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão, o meu milagro está em tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro? E és firme na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção Terei o testemunho, e mostrarei ao mundo que tu és meu Deus E quando a minha força se esgotar, e tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti, e confiarei em teu amor E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti, e nas promessas que fez a mim A mim Eu olharei pro alto, de onde vem socorro E é firme na rocha, que eu terei vitória Eu olharei pro céu, de onde vem a minha bênção Terei o testemunho, e mostrarei ao mundo que tu és meu Deus Você tem um pai E aí querido, você tem um pai Creia Que as tuas promessas vêm de Deus Olhe somente para o alto Amém? Deus abençoe Vamos lá